O nome é Dereca Osassi, tenho 16 anos e venho de Leiria. Osassi vem do meu pai, que é indonésio. Minha mãe é portuguesa. Eu nasci em Inglaterra e vim com a minha mãe para Portugal. O meu pai e a minha mãe separaram-se, eu tinha oito anos. Ele decidiu voltar ao país e daí a ruptura da nossa relação. Desde que os meus pais separaram, raramente falo com o meu pai, só por e-mail, só tenho e-mail dele e às vezes é um bocado triste porque não me dá muita atenção. Eu mandei e-mail ao meu pai a dizer que ia participar no Gotala de Portugal, mas ele ainda não respondeu. Sou o Ángelo Alves, tenho 20 anos e o meu talento é dançar. Tudo o que eu aprendi foi mesmo sozinho. Dançar, dar mortais, tocar, tudo. Eu considero-me ainda assim um aprendiz mesmo, muito, 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 muito novo. A emoção que eu tenho no momento, eu tento transmitir com a dança, com os meus movimentos. Estou ficando nervosa. Já passa. E o Manel? O Manel não faz mal a ninguém. O problema é saber carregar. Carregar, carregou. Os meus pais neste momento estão desempregados. Isso também foi uma das razões pela qual eu quis participar. Como é obvio, se eu ganhar o prémio, vou lhes oferecer. Nem penso duas vezes. E portanto vou fazer tudo para ganhar o Gotala de Portugal. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Então, e o que é que tu fazes? Eu venho dançar. E que estilo dança que é? É hip-hop. Como é que te chamas? André Cosace. E tu tens que idade? Hoje faço 16 anos. Hoje? Obrigado. E qual é o teu talento, André? Pensar pop in animation. André, a tua prenda de anos está nas tuas mãos. Está bem. Por isso, poupa aí que nem um doido. O poupa é teu. O que é o teu talento? F Música 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 Uau! Água para voar! Olha lá, estás bem? Estás-te a sentir bem? Estás-te a sentir bem? Estou, estou. Estou ali uma partida, estás-te assim, colhiste o biscoito e depois sentiste mal, não foi? Ficou, ficou aqui. Ficou aí atravessado na garganta. Aham. Olha lá, Atos, achaste-me dizer qual é a diferença... Oh, Atosim, agora estou aqui a perguntar ao meu colega. Qual é a diferença entre o hip-hop deste e a pop-aixo do outro, para além de que este deu três cabalhotas e o outro nas deu? São coisas diferentes. Eu agora não vou estar aqui, não tenho tempo para estar aqui a explicar. Eu precisava de uma... É tarde. És um belo turista. Eu precisava de uma daqueles quadros, esquemas, slides, filmes sobre a história do hip-hop, quando nasceu, onde... Quer dizer? Epá, isto estávamos aqui até amanhã. Vamos começar, mas é a começar. Olha, eu posso começar isto aqui por dizer... Ângelo... Tu não começas a dizer nada que eu estou a falar aqui com este bacana. Ah, pensava que... Tu és... Este gajo é o Alderabão. Usa a popa, mas de pop-aixo não sabe nada. Olha, meu caro amigo... Tenho de dizer que isto tem sido um final de noite. Como dizem na minha terra, isto é o delírio do boi. Epá, extraordinário. Muitos parabéns. Obrigado. Sério. E... Epá, é as maiores felicidades. Muito bom. Ah, posso falar agora? Fala, curista. Ângelo... Sabe, para mim, só uma... Numa palavra, o que define a tua performance é... Detalhe. Tu tens detalhes deliciosos. Pequeninos momentos que as pessoas dizem... Oh! Eu, quando estou a ver uma performance como a tua, eu só tenho pena de uma coisa, sinceramente. Eu acho que isto é até um problema muito grave. É que tens mais de 30 quilos. É que parece... É que soa a pouco. Porque soa não. E eu quero ver mais. Porque eu ficava aqui horas a ver. Foi... Foi delicioso. Obrigado, Sério. Obrigado. Olha, estou... Estupefacta. Nunca pensei que se pudesse dançar... Tão bem. Não se dança só com o corpo, mas também a expressão da cara faz-nos viajar naquilo que tu nos queres transmitir. E tu fizeste isso. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigado. Ângelo, que tu tens talento, não há a mais pequena dúvida. Houve elementos muito, muito engraçados, diferentes, originais. É disto que nós estamos à procura. Parabéns. Obrigado, Sério. Obrigado. Epá, eu achei isto... Como é que eu tenho a dizer? Isto aí, em matéria de poupagem, foi do melhor que pode haver. Andréia, parabéns pelo teu aniversário e especialmente parabéns pelo teu talento. Foi realmente fenomenal. Eu sou sincera de que poupagem... Eu não gostei, sabes? Não percebi nada. Eu não gostei. Eu adorei! Porque foi fantástico! Foi fantástico! Foi fantástico, foi fantástico, foi fantástico. Muitos parabéns pelo teu talento e obrigada pela coragem de teres vindo aqui mostrar o teu talento no dia do teu aniversário. Como diz o povo, quem poupa assim não é gago. Um, dois, três... Sim! Obrigado. O que é isso que eu te faz? O que é isso que eu te faz? Parabéns. Quer ver mais vídeos do Got Talent Portugal? É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube.